Olá amigos do Roteiro Tour Brasil, estamos aqui na Eco Calhas, Calhas e Coifas na rua Mário Suave 512, no Central Parque. Estou ao lado do Alex e Milena, que vão apresentar para vocês um pouquinho mais sobre a Eco Calhas. Tudo bom Alex? Tudo bem. Tudo bom Milena? Tudo jóia. Vem aqui mais pertinho aqui com a gente no Roteiro Tour Brasil. Alex, fala para a gente, apresenta ao público a Eco Calhas. A Eco Calhas, a gente está aí no mercado há muito tempo, né? Só que agora que a gente abriu a firma, né? E a gente atende, assim, indústria, condomínios e casas no bairro também, né? E o público-alvo? Ah, o público-alvo é em geral, né? Porque, assim, há a chuva, então o público sempre procura a calha, a coifa, né? Ah, e também, assim, os restaurantes que precisam de manutenção também, enfim, residências, né? Vocês também fazem a venda, instalação e manutenção. Isso, e a manutenção é sempre lembrar que não é só quando chove que as pessoas se preocupam com a goteira dentro de casa, quando molha dentro da residência. E sim, a gente tem que procurar também a manutenção, assim, de limpeza das calhas, né? Com certeza, até inclusive o Alex agora falou num ponto muito importante, estamos numa época aí que temos que ficar alertos à dengue. E nós até estávamos conversando um pouco antes da nossa gravação sobre os cuidados que devemos ter, né? Porque as pessoas não pensam, assim, que não é só no pote de planta, água parada, mas também no telhado. Isso, com certeza. As pessoas se preocupam muito com o quintal e se esquecem com a parte de cima sobre as nossas cabeças, que acumula a sujeira nas calhas, aí o que acontece? Há um foco de dengue ali, assim, a pessoa despercebida, passa despercebida. Então, o que acontece? A gente tem que fazer a manutenção, casas próximas a árvores, o que acontece? As folhas caem, né, sobre o telhado, conforme a chuva vem, entope a calha, há um cúmulo de sujeira na calha, onde acumula muita água e o foco de dengue está ali, escondido e as pessoas não reparem nisso, né? Com certeza, então fiquem atentos, assim, você quer fazer uma averiguação nisso? Chama a EcoCalhas para fazer a manutenção também e você pode encontrar também, além da calhas e rufos, pingadeiras, coifas, tubulação, peças especiais e caldeiraria leve. E agora a Milena vai falar para vocês mais uma vez o endereço, o telefone, o site, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Pessoal, estamos situados na Mário Suave, 512 Central Parque. O telefone é o 1533274992. 1533274992. Venha conhecer a gente. É isso aí, Alex, também faça um convite. Venha para cá, venha nos conhecer. É, Cocalhas.